Música Você quer ser abençoado hoje? Você quer ouvir uma voz profética de Deus hoje? Então nesse momento, diga no seu coração, eu vou receber. Amém? Eu vou receber. Veja só, o povo acabou de participar de momentos extraordinários. O povo de Israel estava preso no Egito. Estavam na escravidão, sendo explorados. Moisés vai até o Egito e aí acontecem dez, o quê? Dez pragas. Dez coisas milagrosas que Deus faz para forçar Faraó, o líder do Egito, a liberar mais de dois milhões de pessoas. A força produtiva do Egito, o pessoal que fazia o tijolo, o pessoal que capinava, o pessoal que fazia o trabalho braçal de todo o Egito. Gente, tem noção do que é atirar um povo que faz o trabalho pesado de uma nação? Você quebra a economia, você acaba com a força produtiva daquele país. Eles estavam acostumados a trabalhar através de serviço escravo. Não se muda da noite para o dia, mas depois de dez pragas, eles são liberados por Faraó. Aí, quando eles estão fugindo, o Faraó se arrepende, é ou não é? E o Faraó vem atrás com o seu exército, os seus cavaleiros. Ele vem e ele vem enfurecido. Qual o objetivo dele? Matar muito hebreu e levar o resto como escravo de novo. E aí, quando o povo olha para trás e vê os egípcios, eles ficam um pouco assustados. Por quê? Porque diante deles está o quê? O mar vermelho. O mar vermelho. E agora, eu tenho vindo na minha direção um exército e eu tenho na minha frente o mar vermelho. Para onde que eu vou? Deus diz ao povo uma coisa muito forte. Deus diz ao povo o quê? Marchem. Ele vira para Moisés e diz, Moisés, diga ao povo que marche. E o povo começa a marchar em direção ao mar vermelho. E conforme o povo marcha, o mar vermelho recua. E ele se abre. E ele faz enormes paredes de água. E o povo passa com os pés a seco pelo meio do mar vermelho. Pensa nessa cena. Uma cena extraordinária. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de acreditar nessas histórias. Ué, eu acredito que Deus criou o homem. Não vou acreditar que ele separou água no meio do mar vermelho. Eu creio que ele é o Deus de todas as coisas. Ele não pode fazer isso. Isso aí é pinto, como fala no ditado. Isso aí é pinto para Deus. Isso aí não é nada demais. E ele é um Deus todo poderoso. A Bíblia está recheada de histórias, de coisas tremendas que Deus fez. E ele continua fazendo. Só não precisa fazer certas coisas, porque hoje nós temos isso aqui. Nós temos o que aquele povo não tinha. Nós temos uma palavra que quando estudada, que quando lida, que quando é devorada pelo nosso coração, ela promove fé, transformação, mudança de postura, milagre na nossa vida. Nós temos que eles não tinham. Nós temos muito mais. Nós temos todo o relato do que Deus já fez. E temos o relato do que Ele há de fazer. Só basta nós crer para que Ele faça hoje também dentro de nós. Amém? Então, queridos, olha só, a Bíblia diz lá em números 1,46, que 600 mil homens poderiam pegar em arma. Ora, se são 600 mil homens, considerando mais mulher e criança, isso dá quase 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas que acabaram de atravessar o Mar Vermelho. 2 a 3 milhões. É muita gente. Mas depois que atravessaram o Mar Vermelho, que viram essa coisa maravilhosa, espantosa, bateu sede. E no deserto ter sede é normal, não é? No deserto ter sede, aqui no Rio de Janeiro tem sede o dia inteiro, vou até beber uma água agora. Por causa da minha garganta também, né, gente? Final do ano já está meio baleada, já. Já está na hora de dar um timezinho para ela. Mas, gente, eles estão agora com muita sede. E aí eles veem umas palmeiras. E onde tem palmeira, deve ter uma fonte de água. Como é que a palmeira está lá? Eles vão em direção e encontram água. Encontram. Mas, quando eles vão beber da água, diz o texto que a água é amarga. Por isso o nome do lugar é Mara. Amarga. As águas daquele lugar não eram águas confiáveis. Eram águas impróprias para o uso. E aí, quando nós lemos no versículo 25, diz Moisés, clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. E ele o lançou na água. E essa se tornou boa. Então, Moisés está lá, a água amarga, o povo morrendo de sede, já começa alguém a reclamar, já começa alguém a falar, meu Deus, que agora? É a gente sem água. Deus fala para Moisés, pega o arbusto, joga na água. Ele pega o arbusto, joga na água. E a água amarga instantaneamente se torna água doce. E o povo cai matando e bebe, bebe, bebe e enche a barriga de água saudável e mata a sua sede. Mas diz o texto que eles continuaram caminhando, foram caminhando. E aí, depois de um tempo, eles chegaram a um lugar chamado Elim. Eu já fiz esse percurso duas vezes. Eu já passei pelos dois lugares. As águas amargas de Mara e depois Elim. E esse lugar, Elim, até hoje, ele é assim. Cheio de palmeira. E cheio de fontes de água. Até hoje. A gente para na caravana para poder lavar o rosto nas águas que caem em Elim até hoje. Veja que coisa impressionante. E lá tem muitas fontes de água doce e muitas palmeiras. E por que isso era importante, gente? Porque o sol do deserto é grande. E junto a essas águas e essas palmeiras a gente tem água e sombra. Queridos, por que eu estou trazendo isto para você hoje, esse texto? Porque quando o povo atravessou o Mar Vermelho e chegou até Mara e eles olharam e a água era amarga, o desespero tomou conta. Imagina você numa sede absurda, você vê a água, você sai correndo, o desejo parece que se multiplica. E quando você vai tomar da água, você vê que você continua sem chance de saciar a sua sede. Na nossa vida é assim. Falta um monte de coisa na vida da gente e a gente cria expectativas de saciar essas necessidades. E muitas vezes, quando a gente está quase conseguindo saciar, a gente descobre que aquilo que a gente achava que ia saciar a nossa necessidade, na verdade não vai saciar. Que aquilo que a gente achava que era a solução, na verdade não é. Que aquilo que a gente achava que seria um milagre, na verdade não é. quantos de nós, em alguns momentos, encontramos palmeiras que signalizavam água? Água que supriria a nossa sede emocional, material, financeira, física e espiritual. mas quando a gente chegou mais perto, eita, a água era podre, o namorado era podre, o sócio era podre, o emprego era podre, a oferta era podre, a oportunidade era mentira, o apoio que falaram que ia andar não deram. e assim por diante, quantas vezes nós estamos diante de problemas, tão graves quanto a falta d'água, sem comida você fica mais tempo, mas sem água o negócio pega, sim ou não? você resiste sem comida há muito tempo, sem água fica complicado. A água é extremamente necessária, é o maior, é a maior necessidade que um ser humano tem, em termos físicos, é a água. por isso, a falta de água representa a falta de algo grave na sua vida. Significa um problema grave na sua história, significa uma dor abissal na sua caminhada, significa um trauma violento no seu dia a dia, significa uma expectativa muito frustrada no seu coração. quem está vivendo a vida na curtição de hoje, achando que a curtição vai durar a vida inteira, burro é. Quem está achando que o seu dinheiro vai garantir uma tranquilidade, burro é. Pastor, chama ninguém de burro não, não chama ninguém de burro, estou falando em tese. É burrice, acreditar que alguma coisa que a gente consiga vai sustentar a nossa paz, a nossa tranquilidade no mundo de imprevisibilidades. Em que você está bem hoje, amanhã você entra no hospital, faz um diagnósticozinho, você não está sentindo nada, o cara fala assim, operar agora, sim ou não? No mundo é que você tem uma amizade, um amigo do peito, tal, 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 amanhã, alguém te liga, sabe do fulano, o que foi? Teve um AVC. No mundo que a gente sai de casa e passa por um lugar e alguém fala assim, você passou por ali e passei, pois é, dois minutos depois que você passou, teve um assalto e mataram uma pessoa. Esse é o mundo que a gente vive, imprevisível, sim ou não? Nesse mundo de imprevisibilidades, nós precisamos de um Deus que ele tem um poder previsível. porque ele disse que daria desse amor e desse poder a nós. Ele disse que nos protegeria. É nele que a gente tem que botar a nossa segurança. Se a gente botar segurança em qualquer outra coisa, a gente está confiando no lugar errado. Meus amados, quando estiver num problema grave, lembre-se de algumas coisas. Primeiro, lembre-se que não existe a menor possibilidade de Deus trabalhar conosco através da isenção de problemas. Não tem a menor chance de Deus trabalhar com você te isentando de problema. Querido, tem isenção de impostos, tem isenção de taxa, tem isenção de trabalhos e de provas numa faculdade. Agora, isenção de problema não há possibilidade. O povo tinha passado por uma situação difícil ao ser encurralado pelo exército de faraó. Deus livrou abrindo o mar. Logo depois, Deus deixa faltar água por três dias. Que loucura! Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque depois que Deus mostrou o poder dele na sua vida, depois que ele te recompensou, depois que ele te abençoou, ele quer testar você e provar o que você aprendeu. ele quer provar até onde você chegou, ele quer provar se você reconhece quem ele é. E muitas vezes, depois de uma grande bênção, a gente não passa num teste pequenininho que Deus dá. O povo viu o mar vermelho e se abrindo, um Deus que abre o mar vermelho e vai deixar faltar água? Ah, passou, mas deixou por três dias, deixou por três dias, ele tem um propósito, ele é o supridor, Deus nem parecia amar o povo, deixando passar por necessidade, mas é assim que Deus trabalha com a natureza humana caída, ele nos prova a todo instante para verificar o quanto aprendemos da lição do momento anterior, Deus não nos prova para saber quem somos, mas para revelar a nós mesmos quem a gente realmente é. As provas também nos fazem perceber o quanto podemos vencer obstáculos e a partir daí trilhar um novo patamar como pessoa, crescer é o alvo de Deus com as provas que ele nos apresenta. Ah, queridos, é nos problemas que Deus se mostra supridor, curador, orientador, perdoador, amoroso, poderoso, ele nos deixa passar por circunstância para que entendamos melhor e confiemos mais em nossos corações. Nossa tendência é só olhar para cima quando o aviso de descontrole, medo e insegurança foi ligado. Até esse ponto, acreditamos que podemos por nós mesmos fazer as coisas, mas é quando a insegurança vem, a dor vem, a luta vem, que a gente olha para cima e Deus quer nos ensinar a olhar para cima. ah queridos, eu fiz uma cirurgia para tirar uma pedra do rim em 2010, mas foi muito 2010 isso, e foi muito esquisito, sabe por quê? Porque nesse dia o meu filho Gabriel estava operando o ouvido, eu estava no local com ele operando o ouvido e enquanto ele estava operando ali a dor do cálculo renal aumentando e eu segurando ali a dor, segurando primeiro o meu filho, primeiro eu queria ver o meu filho bem, e aí ele foi para o centro cirúrgico e a dor apertando eu ali e você sabe como é a dor de cálculo renal, quem já teve sabe que é, dizem que é maior do que a dor do parto, as contrações de parto, então querido, vou te falar uma dor e eu segurando ali, segurando, segurando, segurando ali e tal, e quando meu filho voltou e aí eu, e como é que ele tá, tá tudo bem, deu tudo certo, deu tudo certo, tá tudo bem, aí eu virei para a Bianca e falei, Bianca, tô indo no doutor, já tinha ligado para o médico, falei, tô indo para aí doutor, porque eu não tô aguentando de dor, aí fui no médico, era uma sexta-feira antes de carnaval, cheguei lá, o doutor olhou e falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa, vou te internar agora, vou te operar, falei, você tá doido, meu filho tá num outro hospital, internado, acabou de operar, falei, pois é, o senhor também, agora vai ter que operar, porque pastor, sábado e domingo, de carnaval, eu não acho a equipe toda não, se o senhor tiver problema aí, o senhor tá frito, falei, tá bom, então eu vou, fui ali para a clínica São Bernardo, cheguei lá, meu filho internado no hospital e eu em outro, imagino que é isso, sozinho, tinha ninguém comigo não, fui para lá sozinho, fui dirigindo o carro, cheio de dor, estacionei lá para ser operado, coisa louca, deixa eu te falar uma coisa, são em momentos assim, que você descobre, o quanto você é pequeno, o quanto você é limitado, o quanto a vida, ela é, obscura, em relação aos seus rumos, e o quanto, se você não tiver na mão de Deus, você não tem como enfrentar a vida, foi uma experiência muito forte, de eu ver, que num dia só, eu e meu filho, precisávamos da provisão de Deus, estávamos entrando no centro cirúrgico, Deus falou muito comigo naquele momento, quando eu acordei no quarto já, e eu sou muito corajoso, eu falei para o médico assim, me dá logo um cheirinho, que eu não quero ver nada, quero ver nada, eu não quero, você não quer lá no centro cirúrgico, eu te dou, não, eu não quero não, eu quero que você vá empurrando a cama daqui para lá, dormindo, corajoso demais, muito macho mesmo, eu não quero ver nada, me dá o cheirinho logo, para ficar doidão, me bota o negócio aqui na veia, eu não vi nem o centro cirúrgico, nem sair, eu prefiro assim, e quando eu acordei, eu estava sozinho no quarto, e eu fiquei pensando, estou sozinho aqui, minha mulher cuidando do meu filho, no outro hospital, mas o meu Deus está aqui, às vezes os momentos de penúria, os momentos de insegurança, são momentos em que você descobre, que Deus continua sendo um pai amoroso, segundo lugar, quando estiver em um problema grave, lembre-se que nem sempre, a primeira solução que aparece, é a verdadeira, no versículo 23, diz, que eles chegaram, então chegaram a Mara, e eles viram o que lá? Palmeiras, até hoje Mara tem Palmeiras, e você chega lá, e fala, Palmeiras, ali tem água, era a primeira solução, era a solução que apareceu, é Deus respondendo, mas quando eles olharam aquela água, a água era imprópria, podre, na nossa vida, a gente tem que aprender isso, quando a situação for grave demais, nem sempre a primeira solução, é a solução de Deus, tem um monte de moça, que está orando, Senhor, me dá um marido, me dá um marido, Senhor, queria ainda esse ano, que o Senhor indicasse que é um marido, ela vem no culto desse aqui, da quadra da resposta, um jagunço, senta do lado dela, ela fala, é Deus respondendo, olha isso, é Deus, não perguntou, se o cara trabalha, não perguntou, se ele já foi casado, não perguntou, se tem filho, não perguntou, se o miserável, cuida bem dos filhos, que fez no outro casamento, ou se é um irresponsável, não perguntou, se o cara temente, a Deus, não deu um tempo, para conhecer o indivíduo, mas ela está no culto, fala, Senhor, me dá um marido, me dá um marido, olha para o lado, vê, tanquinho, peitinho, fala, é Deus que mandou, e aí, casa, com aquilo, que não foi nada, Deus que mandou, então, quantas vezes, a gente está, está, assim, nessa situação, é aquela moça, que fala assim, Senhor, eu estou aqui na igreja, mas já estou quase orando, para São Jorge, São Jorge não, é Santo Antônio, São Jorge, esse dragão, ela até dragão, ela aceita, desespero, gente, e aquele irmão, que está pensando, em montar um negócio, Senhor, me manda um sócio, me manda um sócio, eu quero montar um negócio, aí um belo dia, ele vem aqui, na reunião de empreendedores, da igreja, aí ele está ali, aí alguém fala assim, gente, vamos orar um com o outro, aí tal, aí ele vira para o lado, para orar com a pessoa, a pessoa fala assim, pois é, eu estou procurando um sócio, para montar um negócio, ele fala, pronto, é de Deus, Deus, é tão simplificada a solução, para essas pessoas, elas não perguntam, vem cá, você já montou alguma coisa, na tua vida, qual a tua formação, tem, tem dinheiro para investir, no negócio que a gente vai montar, qual a tua disposição de trabalhar, qual a tua disponibilidade, onde você trabalhou, já teve carteira assinada, na tua vida miserável, mas não, sentou do lado, é de Deus, é de Deus, e gente, olha, nós como pastores, a gente passa cada magrela, às vezes chega um casal, pastor, nós viemos aqui, contar para o senhor, que nós estamos namorando, deu para notar, assim, mãozinha aqui, mãozinha ali, abraçadinha e tal, tal, é, pois é pastor, eu falei, pô, que legal, e, e, como é que estão as coisas, é, a gente vem aqui para falar para o senhor, que a gente vai casar, ah, que bom, tal, né, vocês vão casar, assim, e, quando é que vocês estão pensando? Ah, nós estamos pensando daqui a dois meses, ô, querido, é mesmo, é, dois meses, você está namorando quanto tempo? Pastor, tem um mês, mas, parece, parece, que são anos, qual a vontade que você acha que eu tenho? Fala, querido, esse papo eu escutei mil vezes, todo mundo quando está apaixonado, fala que parece que tem mil anos, mas você não sabe nem o cheiro do bafo desse miserável ainda, que ele está chupando o house quando te encontra, só te encontra com um drop de house cereja, você não sabe ainda o chulé desse miserável? Você não sabe, você não sabe ainda como ele trata a mãe dele, você não sabe ainda se ele tem uns hábitos esquisitos, você não sabe, com um mês, parece que são anos, é que nem o cara que é bem mais velho, aí ele encontra uma moça bem mais nova, fala, vocês estão afinados de ideia, a cabeça de vocês está batendo? Fala assim, pastor, ela é muito madura, ela nem parece, mas ela é muito madura, mas será que é madura mesmo? já deu para estreitar assim o pensamento, para saber se a cabeça bate, se o diálogo rola, se as afinidades estão bem? Gente, nós precisamos conversar, dialogar da tempo ao tempo, sim ou não? Então, será que você tem bebido águas de mara nas suas amizades? Será que você está dando amizade para alguém que encontrou, ah, é de Deus? Não é de Deus não, essa amizade não é boa não. Será que você está bebendo águas de mara nos seus negócios? Será que você está investindo dinheiro em águas de mara? Será que você está se aliançando na igreja com pessoas que são águas de mara? Ou seja, é a primeira coisa que apareceu, mas é imprópria. Terceiro lugar, quando as coisas graves chegarem, lembre-se que às vezes a solução que aparece não é perfeita, mas com algum tempo ela pode se tornar perfeita. Às vezes, o jagunço que sentou no celular não é para você começar a namorar agora e casar amanhã, mas se vai convivendo, vai dialogando, vai entendendo quem é a pessoa, antes de beijo na boca, muito diálogo, não é, meu filho? Antes de um compromisso maior, muito bate-papo, muita oração, então, muita amizade, depois de um ano, dois anos, três anos, pode ser até que aquilo que hoje não presta possa prestar, aquilo que hoje não serve possa servir, pode ser que essa pessoa que hoje quer ser seu sócio, hoje não é o momento não, mas a amizade aumentando, o diálogo aumentando, vocês ajustando o pensamento, pode ser que amanhã até possa dar alguma coisa certo, hoje uma pessoa que está na igreja e você anda com ela, pode ser que essa pessoa que você está com ela na igreja, não seja a melhor pessoa, porque ela é muito crítica, ela é uma pessoa que não ora, não lê Bíblia, ela não busca a Deus, mas aí você vai incentivando essa pessoa, e amanhã pode até ser uma grande amizade, hoje, é mais você ajudando do que amigo, é mais você orientando do que estreitando a amizade, porque hoje, ela não contribui com o teu crescimento espiritual, mas você até pode contribuir com o dela, então, a gente vê o que aconteceu aqui, no versículo 25, olha o que aconteceu, diz assim, Moisés clamou ao Senhor, e esse indicou um arbusto, ele o lançou na água, e essa se tornou boa, tinha água amarga, depois de um tempo, depois de um arbusto, depois de um milagre, depois de uma circunstância, a água que era ruim, passou a ser água boa, há muitas coisas, que podem ser bênçãos na sua vida, desde que no tempo apropriado, quem está entendendo? Amém? Uma amizade, um namoro, um casamento, um negócio, um investimento, não é ruim, é ruim para hoje, no contexto que você está, mas mais uma lição, que nós tiramos aqui, é que quando a coisa for grave, lembre-se, que às vezes, a solução de um problema, está pertinho, mas a gente não está vendo, no versículo 25, diz que Moisés falou, Senhor, o pessoal está com sede, o que eu faço? Olha para o lado, pega esse arbusto aí, a solução estava perto, sabia, que a pessoa que pode mudar, sua vida espiritual, às vezes está perto de você, na igreja? uma pessoa que pode ser um instrumento, na sua vida, uma amizade, que pode te fortalecer espiritualmente, sabia, que o casamento, que você espera, você que é solteiro, talvez esteja, junto com você, trabalhando na igreja, envolvido na igreja, mas você nunca olhou, com esse olhar, de que pudesse ver, haver um casamento, você sempre olhou, com aquele olhar de amizade, mas não, às vezes a solução, está do seu lado, às vezes, você está desempregado, às vezes a solução, está do seu lado, como assim pastor? Sim, você está desempregado, e você na sua casa, tem umas manias, de consertar, algumas coisas lá, e está do seu lado, a solução, era você consertar, fazer um cursinho, de ar condicionado, e você nesse verão agora, ia, tapar de ganhar dinheiro, porque, porque tudo quanto é ar condicionado, dos miseráveis, só dão problema no verão, eles esperam, eles combinam, gente, dia 25 está bom já, está bem quente, eles combinam um com o outro, é sempre no verão, aí você, faz um serviço bem feito, não rouba da pessoa, não fala que trocou, peça que não trocou, você demonstra credibilidade, o que acontece? Você fez um cliente, aí você começa, a fazer, um WhatsApp dos seus clientes, e você manda algum comunicado, de tempos em tempos, não pode ser toda semana, não pode ser todo dia, a cada, três meses, você manda um lembrete, estou fazendo os serviços, sempre à disposição, é feliz Natal, é feliz Ano Novo, depois é feliz Páscoa, e você se faz presente, e você começa ali, a ter uma, uma divulgação do seu trabalho, daqui a pouco, esse camarada tem que contratar, dois, três técnicos, para trabalhar com ele, daqui a pouco, ele tem que montar uma loja, daqui a pouco, ele começa a pegar condicionado, que ele trocou, botou novo, ele começa a consertar, reciclar, e vender, para lugares, que as pessoas não tem condição, de comprar um novo, e assim ele vai, daqui a pouco, aquele homem pobre, aquele homem sem recursos, virou um grande empreendedor, gente, ah pastor, você fala, parece que é fácil, deixa eu te falar uma coisa, é fácil, mas por que você fala que é fácil? ah, porque o difícil, é a gente tentar, você só vai saber, do que é capaz, se você, tentar, uma costureira de mão cheia, hoje eu fui levar uma costura, fazer bainha, sabe quanto me cobraram, uma bainha, a tradicional, R$28,00, e a outra, que era mais simples, é R$23,00, agora eu te pergunto, se uma pessoa, faz bainha bem feita, e ela fizer, é, 30 bainhas, por semana, quanto é que dá isso aí? R$600,00 e pouco, R$700,00, vezes quatro, deu quanto? R$1.400,00, R$2.800,00, só com as bainhas, ah pastor, mas eu não levo jeito, pois é, mas alguém leva jeito, alguém tenta, alguém divulga, ah pastor, mas e aí, vou parar minha vida, não parou não gente, você trabalha no que você faz, você faz o que tem que fazer, e aí você depois, pega o seu horário vago, e faz as bainhas, caramba, vai bainhar, eu quando trabalhava lá na, na EDS, é uma multinacional americana, e eu trabalhava de terno e gravata, e tudo, e eu era consultor, aí, um dia chegou, um, um, um moço lá em casa, chamado Valdésio, o Valdésio mora lá na ilha do governador, e o Valdésio era muito amigo da nossa família, ele estava numa fase meio difícil na vida dele lá, estava meio apertado, ele morava na Bahia, e ele perguntou para minha mãe, se ele podia vir, minha mãe, sempre hospedava ele lá em casa, ele ficava hospedado lá em casa, e ele trazia, latas, lotadas de mel, para vender aqui no Rio de Janeiro, para o mel silvestre, lá da Bahia, eu trabalhava de terno e gravata, eu trabalhava com computador, mas calma aí, ali tinha uma, oportunidade, eu peguei uma garrafa de mel, comprei uma garrafa de mel, levei para o meu trabalho, peguei aquele escopinho de cafezinho, aquele pequenininho, dei na mão de um monte de gente lá, botei um pouquinho só, o cara falou, não dá mais não, 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 meu irmão, um pouquinho para cada um, só um pouquinho, só para dar lambidinha, e eu fui distribuindo, aí todo mundo na empresa, provou do mel, aí, o nego falou, que mel é esse? Não, rapaz, é um camarada aí, que veio da Bahia, um conhecido meu, mel silvestre, puro, sem, sem colocar água, sem colocar nada, negócio puro, de primeira qualidade, aí eu estou, se vocês provarem aí, pô, não pode trazer para mim não? Posso, posso, gente, eu vendi, mais de 300 litros de mel, mais de 300 litros de mel, eu já te, como é que você fazia, eu tinha carro, lotava a minha mala de garrafa de mel, e eu chegava lá, ele ia distribuindo o pessoal, e eu fiz um dinheiro esse, qual o problema? Às vezes está pertinho de você, uma oportunidade, uma solução, você precisa estar atento, ao que Deus está fazendo, o cara às vezes ganha mil reais, trabalhando para os outros, mas é um baita pedreiro, monta o seu negócio, mas faz serviço bem feito, seja diferenciado, seja alguém de confiança, às vezes uma mulher faz unha, faz unha muito bem, começa, faz um cartãozinho, começa a divulgar, diga, olha, eu faço unha, mas eu faço de uma hora marcada, porque se você tem outra atividade, outra coisa que não te permite estar disponível o tempo inteiro, você vai na hora que dá para você ir para a pessoa, gente, tem tantas maneiras, da gente arrumar uma solução para o nosso momento, mas não, mas é fácil reclamar de Deus, ah pastor, mas eu quero coisas para ganhar muito dinheiro, tem também, tem ideia para tudo, você quer? Tem ideia para ganhar muito dinheiro também, só que para ganhar muito dinheiro, você vai ter que ter uma dedicação maior, você não quer dedicar menos e ganhar mais, você não está iludido ainda, será que Deus já não colocou na sua solução, ao seu lado, para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua cura, para o seu bem estar? Em quinto lugar, quando o problema for grave demais, lembre-se que o grande segredo para nossos problemas, é que Deus quer nos ensinar a buscá-lo e entendê-lo, no versículo 25 diz, Moisés clamou ao Senhor, e este lhe disse, lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água, e esta se tornou boa, em mar o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe, sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, quando o problema for grave demais, lembre-se que para nossos problemas, que o segredo para nossos problemas, é que Deus quer nos ensinar a buscá-lo, quando você estiver com um problema muito grande, fala assim, Deus está com muita saudade de mim, quando você tiver uma luta muito grande, lembre-se, Deus espera uma devoção maior da minha parte, quando a situação for muito difícil, lembre-se, Deus está esperando alguma coisa extravagante da minha parte, Deus está esperando que eu faça uma vigília, de uma pessoa só, eu e ele, Deus está esperando que eu passe uma noite, ouvindo louvores, orando e lendo a palavra, Deus está querendo me falar algo a mais, porque o meu problema é grande demais, se o problema é grande, é porque Deus está te dando uma oportunidade grande, se o teu problema é pequeno, às vezes você nem vai precisar de Deus para resolver, problema pequeno, a gente mesmo dá uma solução, é o problema grande, que faz a gente encontrar a provisão, o cuidado, e a mão poderosa do nosso Deus, pastor, mas eu preferia não passar pelo problema, eu também, eu estou correndo de problema, mas não é assim que Deus lida conosco, um pai quer estar perto de um filho, um pai que o filho só xinga ele, só xinga, mas quando o filho quer dinheiro, o pai dá todo o dinheiro, o que acontece? O filho continua xingando, agora um filho que pede dinheiro, aí depois ele vai e xinga o pai, o pai fala assim, pode xingar? Beleza, pai dá o dinheiro, é ruim, lembra do xingamento? Não, mas não é justo, não é justo não, não é justo, eu ouvi o que eu ouvi, então querido, se você me respeitar, você vai ter, se você não respeitar, você não vai ter, simples assim, eu te garanto, que esse filho vai pensar duas vezes, antes de falar bobagem, eu te garanto, meus amados irmãos, Deus quer que a gente o busque, de onde Moisés tirou essa ideia louca, de jogar uma árvore dentro da água? Da onde? Pegar um arbusto, jogar dentro da água, isso resolve o problema de alguma água? Isso é louco, homens espirituais, percebem as loucuras que Deus fala, homens espirituais, percebem as ações do sobrenatural, homens espirituais, fazem orações, que a nossa lógica não permite orar, homens espirituais, fazem coisas, que a nossa lógica, não permitem que façamos, queridos, foi assim, que aconteceu, quando Jesus falou, encham as talhas de água, a água virou, vinho, uma coisa louca, uma coisa absurda, os homens espirituais, agem, pela sensibilidade, diante de Deus, lembra quando Pedro, virou para um paralítico, na porta do templo, cheio de gente perto, falou assim, não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tem, te dou, em nome de Jesus, levanta, gente, pelo amor de Deus, olha que vergonha, se não levantar, que vergonha, levanta, levanta, não deu, levanta, eu estou mandando, em nome de Jesus, olha, se Jesus está nessa, deu ruim, que autoridade, que sensibilidade, que percepção, lembra quando Paulo, o homem, o rapaz, caiu lá do terceiro andar, lá terceiro, segundo, terceiro andar, caiu lá, caiu e morreu, aí, Paulo fala assim, Paulo, levanta aí menino, o cara está morto, todo mundo vendo, aí Paulo fala para levantar, o cara levanta, coisa louca, mas coisa louca, que o Espírito fala ouvido, se você tiver intimidade com Deus, você vai ouvir muita coisa louca, tá, tem muita coisa que eu fiz nessa igreja aqui, que para as lógicas humanas, era louco, hoje, muita gente usufrui, do que um dia, foi minha acusação de loucura, mas se você ouvir a voz do Espírito, muitas vezes, você vai ter pouca gente, para acreditar em você, porque você está ouvindo uma voz, que não é natural, é a voz do sobrenatural, quem está me entendendo? O que que Deus já falou, de sobrenatural com você? Você tem buscado ouvir a Deus? você tem intimidade com Deus? Em último lugar, quando, quando, o problema for grave, lembre-se, se você passar pelas águas amargas com Deus, ele vai transformar as coisas, para você suportar o momento, mas, na verdade, vai chegar a hora, das fontes frescas, e potáveis, e da sombra das palmeiras, sobre a sua vida, eles foram para a Mara, água amarga, Deus falou, joga o arbusto, ele jogou o arbusto, a água ficou potável, eles beberam água, mas gente, água tratada, não é a mesma coisa, é ou não é? É água tratada, mas eu já vi a água, antes estava ruim, já ficou uma mal-estar, alguns estão até duvidando um pouco daquela água, aí eles bebem para matar a sede, vão caminhando, saem de Mara, chegam em Elim, quando chega lá, como é que é? Fontes de águas, águas cristalinas, geladinhas, palmeiras com sombra, pensa no resort, Ei, se você acreditar, na sustentação de Deus, durante as suas águas amargas, Deus pode te levar, para o oásis da graça dele, mas se você duvidar, na hora das águas amargas, que você só está conseguindo, beber, porque teve um tratamento, você só está conseguindo pagar as contas, porque teve uma ajuda, só está conseguindo viver aquele momento, porque teve alguém que deu uma força, aí esse momento difícil, mas você está com o Senhor, você está com o Senhor, você não abre mão do Senhor, e você quer ouvir o Senhor, Ei, pode esperar, que tem Elim no seu caminho, tem Elim, tem água potável, boa, fresquinha, tem palmeira, tem banana, tem melancia, tem tâmara, e o melhor de tudo, tem a sombra do amor de Deus, sobre a tua vida. e o melhor de tudo, tem a sombra do amor de Deus, tem a sombra do amor de Deus, e o melhor de tudo, tem a sombra. Tchau, tchau.